Mãe, o que que leva um filho a se rebelar contra os pais, a amaldiçoar seus pais e não bendizer as suas mães? Nada mais é do que filhos feridos pelos seus próprios pais, erros e falhas de paternidade e maternidade gera rebeldia, amém? Então é isso que nós aprendemos nessa primeira geração, infelizmente Satanás tem assolado muito a vida de pais e filhos, criando um fútil legado de pais e criando uma brecha através das gerações, pais que não falam a linguagem dos filhos e filhos que não querem mais ouvir os pais. Nós vimos uma segunda geração também, ou seja, depois dos filhos serem feridos, se rebelarem contra os seus pais, amaldiçoarem seus pais, atraírem pelo menos duas maldições, que é, ou dois espíritos, que é primeiro um espírito de morte que os persegue por causa da desonra, e um espírito de pobreza, miséria e bancarrota na área material, porque desonra os seus pais, a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha longos dias sobre a terra, ou seja, quando você desonra o pai e a mãe, você encurta a sua vida sobre a terra, com essa desonra, trai um espírito de morte, que começa a te perseguir, no dia a dia, nas suas coisas, e aí nós entendemos porque muitos jovens, muitas adolescentes, às vezes até crianças, morrem e têm a idade, por rebeldia, por desonra contra os seus pais. E nós vimos isso também, que além da morte prematura, traem um espírito de miséria, pobreza e bancarrota, nós entendemos daí, porque que muitas pessoas não conseguem vencer na vida, não conseguem ter sucesso patrimonial, material na sua vida financeira, muitas vezes porque tem coisas mal resolvidas lá com seus pais, ódio, ressentimento, amargura, quebra de aliança, quebra de relacionamento, e precisa haver uma reconciliação entre pais e filhos, para que seja restaurada essa situação. Então, a primeira geração é isso, falhas de paternidade e rebeldia por parte dos filhos. Nós vemos na segunda geração já, pessoas feridas, que com as suas feridas tentam de alguma maneira, através da religiosidade, e através da cegueira espiritual, disfarçar as feridas da sua alma. Amém? Nós vimos que a religiosidade é uma forma de deteriorizar a sua experiência com Jesus, a comunhão com Deus. E muitas vezes a religiosidade é gerada por carências e feridas, não tratadas nos corações. Nós vimos que a religiosidade nos deixa vulneráveis na mão do inimigo, nos empurra para a imoralidade, e ela muitas vezes é uma espécie de compensação de um coração ferido, através de um comportamento religioso, ou seja, uma casca de piedade, uma falsa piedade, e apego à imoralidade, à sujeira, a uma vida oculta, às vezes uma vida dupla, que mais tarde vai levar ao escândalo. Mas nós vamos entrar agora na terceira geração. Amém? Ou seja, primeiro, falha de paternidade e rebeldia, primeira geração. Segunda geração, cegueira espiritual e religiosidade, para tentar disfarçar, de maneira religiosa e piedosa, entre aspas, a ferida que ficou oculta e que não foi tratada. A terceira geração é uma continuidade dessa maldição, desse mal, dessa ferida que ainda não foi tratada, e a Bíblia diz, no versículo 13, presta atenção, há uma geração cujos olhos são altivos, e cujas pálpebras são levantadas para cima. Provérbios 30, 13. Ou seja, aqui nesse momento, essa terceira geração, ela é tomada de orgulho, de soberba, de altivez e de arrogância. Preste atenção. Ela tenta, com seu orgulho, e você vai ver agora também, através de um sentimento de competição, que começa a olhar para o lado, começa a ter inveja dos outros, começa a ter ciúme dos outros, é uma pessoa mal resolvida na alma, é uma pessoa que sempre está insatisfeita, sempre quer ter a vida do outro, sempre se acha bonzão, maravilhoso, mas sempre olha para o lado e nunca está satisfeito consigo mesmo. É tomado de orgulho, é tomado de vaidade, e brota no seu coração, de maneira maligna, um sentimento de competição. Você já viu isso? Às vezes até dentro do lar, dentro da família. E aí nós vemos muita divisão nas igrejas, igrejas divididas, cada qual começa a pensar que é o predileto do Senhor, que é superior ao irmãozinho que está do lado, que é dono do mover de Deus. Muitas pessoas acreditam, tomadas por orgulho, por esse sentimento de competição, que são senhores da verdade, que são até salvadores do mundo, que são detentores da doutrina perfeita. E começam a gerar confusão no seio da igreja. Como a gente já viu isso acontecer, irmão? A pessoa começa a estar aqui na igreja, começa a participar dos cultos, às vezes começa a ir em congressos lá fora, começa a ler alguns livros, aí já é, o diabo já vê uma brecha, uma ferida ali, às vezes um complexo de inferioridade, um coração, as mazelas da alma, começa a gerar no coração dele, de que ele já é melhor do que os irmãos, de que ele é melhor do que os pastores, de que ele já sabe mais do que todo mundo, que a igreja dele já não presta, começa a criticar os irmãos, começa a criticar a liderança, começa a criticar a igreja, mas a base de toda essa crítica, e esse legalismo, se chama orgulho. E o sentimento que ele tem no coração, é de competição, de querer ser mais do que o outro. Vocês estão entendendo, irmãos? Toma cuidado, para essa erva daninha, não entrar no teu coração. Eu já vi muita gente, saindo da igreja, e desviando da fé, tomado pelo orgulho, e pelo sentimento de competição. São feridas, não saradas, são mazelas de alma, que levam a pessoa a ser assim. Geralmente esse tipo de pessoa, tem os relacionamentos, todos destruídos, destruídos, porque ela se cobra demais, sempre está insatisfeita consigo mesmo, e fere as pessoas que estão ao seu redor. Irmão, presta atenção, toda pessoa ferina, ou seja, que fere os outros, é uma pessoa ferida. fala comigo, toda pessoa, toda pessoa ferida, é uma pessoa ferida. Você está me entendendo, irmão? Toda aquela pessoa linguaruda, crítica, legalista, que fala mal dos outros, que fofoca, que adora falar dos outros, que adora rebaixar os outros, que adora criticar os outros, se na verdade, ela está tomada de orgulho, sentimento de competição, ela se destrói, e acaba destruindo, todos os relacionamentos, que estão ao seu redor. É uma pessoa, sem aliança, as suas alianças, os seus compromissos, são quebrados, não honra a sua palavra, não honra os relacionamentos, não honra aquilo que Deus diz, acerca do outro, da importância do outro. Tem relacionamentos, quando tem, extremamente superficiais, as pessoas tem medo, de se aproximar deles, ou dela, porque estão feridas, precisam ser curadas, pelo poder de Deus. São pessoas, de relacionamentos destruídos, são pessoas, que quebram, alianças, quebram amizades, destroem relacionamentos, jogam pessoas, contra pessoas. Se de repente, está em um lugar, e sente que o outro, o ameaça, começa a desfazer do outro, achando que o outro, vai tomar o lugar dele. Você já viu alguém assim? Querido, com as nossas palavras, nós podemos matar, uma pessoa. Uma vez eu vi um filme, eu achei tremendo, o pregador, nesse filme, era um filme, que, tinha um padre falando, e ele falou, que as nossas palavras, são como, uma, um travesseiro, de pena de ganso, que você abre, como se fosse a nossa boca, e você joga aquele travesseiro, e as penas voam, com a ventania, vão para lugares que, às vezes você não vai conseguir, trazer de volta, aquela pena, que saiu, do travesseiro. uma palavra destruidora, uma palavra liberada, às vezes você vai até, tentar consertar, já não consegue, você vai até, tentar desfazer, talvez seja tarde demais, você está entendendo? São como penas, jogadas ao vento, que as palavras vão, desaparecem, às vezes, não tem como você, restaurar, aquela relação, aquela situação, porque o problema, irmão, não está no outro, o problema está na gente, amém? A gente tem uma tendência, pecaminosa, por causa dessa natureza, pecaminosa, decaída, de sempre achar, que o problema está no outro, que o problema é o outro, que o problema é o meu cônjuge, que o problema é o meu filho, que o problema é o meu amigo, que o problema é o meu colega do trabalho, não, irmão, a solução, dos nossos problemas, está em Deus, em primeiro lugar, e dentro, de nós, o maior problema, somos nós mesmos, o outro, nada mais é, do que uma extensão, de mim mesmo, um espelho, daquilo que eu sou, você está entendendo? Nós somos seres humanos, a humanidade, é uma extensão, de mim mesmo, e nós precisamos entender isso, muitas vezes, aquilo que a gente critica no outro, é aquilo que nós somos frustrados, e decepcionados, com nós, mesmos, você está entendendo irmão? E aí, a gente quer jogar as nossas frustrações, em cima dos outros, frustrações que nós, precisamos resolver, não é no outro, não é vomitar nos outros, é resolver, aos pés, de Jesus, amém? Não é porque erraram com você, que você tem que errar com os outros, não é porque você não recebeu o amor dos seus pais, que você como pai, não possa dar amor, para os seus filhos, não é porque os teus antepassados erraram, olha as gerações aqui, nesse texto de provérbios, que você vai ter que errar também, não, você pode acertar, em nome de Jesus, você pode ser uma bênção, em nome de Jesus, você pode ser cheio da glória, da graça, do amor, e da unção do Senhor, e a partir de você, uma nova geração, pode ser abençoada, através da sua vida, que as suas palavras sejam bênção, amém? Que você não seja alguém, que quebre relacionamentos, destrua vidas, que quebre alianças, que quebre compromissos e promessas, não, que você tenha só uma palavra, palavra de bênção, uma fonte a jorrar, de graça de bênção, na vida das pessoas, mas essa terceira geração, é tomada de orgulho, de sentimento, de competição, nós vemos as vezes, nas igrejas, que grandes resultados, numa determinada igreja, muitas vezes, despertam, orgulho, e superioridade, na vida dos seus líderes, que muitas vezes, são pessoas imaturas, muitas igrejas, também possuem, um legado de divisão, ou seja, aquela igreja, já é divisão da divisão, porquê? Líderes muitas vezes, orgulhosos, tomados de si, tomados, por esse sentimento, de orgulho e competição, sai rachando as igrejas, e gerando todo esse legado, de divisão, é uma divisão da divisão, de uma igreja, que também se dividiu, imagina qual é o espírito, que opera, nesse tipo de congregação, nesse tipo de igreja, nós vemos amados, que nós estamos constantemente, no meio de duas situações, inferioridade, e superioridade, amém? Superioridade, é o orgulho, a altivez, arrogância, e a prepotência, que é a mesma coisa, com nomes diferentes, orgulho, em outras palavras, resumindo, e do outro lado, está a inferioridade, o complexo, de, inferioridade, pessoa que se acha menos, o que nós precisamos, é de um equilíbrio, da parte de Deus, nas nossas vidas, amém? Que cada um saiba, quem é, em Jesus, que cada um saiba, quem é, em Deus, de maneira, moderada, equilibrada, diante do Senhor, e diante das pessoas, inferioridade, e superioridade, são dois extremos, da mesma vara, e essa também, faz parte, da lei da compensação, soberba, nada mais é, do que a casca, de uma ferida, de uma ferida, irmão, toda pessoa, soberba, dentro da sua alma, existe, uma ferida, quem é bem resolvido, com Deus, quem é bem resolvido, com as pessoas, é humilde, é quebrantado, é autêntico, é verdadeiro, não teme a nada, nem ninguém, a não ser o Senhor, como diz a palavra de Deus, nós não podemos, temer as pessoas, nós não podemos, temer os homens, diz a Bíblia, nós só temos, que temer, aquele que tem o poder, e a capacidade, de enviar alguém, para o inferno, que é o nosso, Deus, por isso, existe um conceito, bíblico, chamado, temor do, Senhor, que é medo de pecar, medo de ferir, o coração de Deus, medo, de arrebentar, a própria alma, é respeito, é reverência, é honra, é dignidade, diante de Deus, e nós temos que andar, no temor, do Senhor, com humildade, com singeleza, de coração, e com quebrantamento, meu irmão, minha irmã, onde existem feridas, normalmente, vai se manifestar, na vida da pessoa, a soberba, e a auto, afirmação, fala comigo, auto afirmação, pastor, o que que é isso? A auto afirmação, querido, é um mecanismo, que nós temos de defesa, de querer nos, sobrepujar, sobre as outras pessoas, de querer se sobressair, sobre os outros, se auto afirmando, você já conversou com alguém, que quando ele começa a falar, ele começa a contar, dos seus sucessos, da sua formação acadêmica, ele começa a contar, dos seus grandes feitos, de como ele é bom, de como ele conquistou, de como ele tem dinheiro, de como ele fez isso, como fez aquilo, em outras palavras, é o que comumente, a gente fala, está se achando, isso é auto afirmação, isso revela, que é um coração ferido, cuja casca, é o orgulho, é alguém, que precisa se auto afirmar, e quem precisa se auto afirmar, é porque não tem firmeza, na alma, porque não tem firmeza, na sua identidade, não sabe quem é, em Deus, irmãos, a nossa identidade, não está no outro, não está no nosso cônjuge, não está nos nossos filhos, não está nos nossos irmãos, da igreja, não está na nossa denominação, a nossa identidade, precisa estar no coração, de Deus, amém, você precisa se descobrir em Deus, quem é você, no coração, de Deus, e a primeira coisa, que a Bíblia te ensina, é que você, que nasceu de novo, que entregou a vida para Jesus, que tem o Espírito Santo, habitando dentro de você, você, é filho, de Deus, lavado, pelo sangue, de Jesus, Deus tem derramado, dons e talentos, sobre a tua vida, você é especial para Deus, você é maravilhoso, Deus te ama, você não precisa ficar se achando, não precisa ficar se auto afirmando, você não precisa ficar se exaltando, não, a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, Deus resiste, Deus vai contra, Deus rejeita, Deus vai contra, Deus combate contra, Deus luta contra, aqueles que se acham, aqueles que são soberbos, aqueles que usam esse mecanismo, de autodefesa, chamado auto afirmação, e todos nós, eu, vocês, todos nós, precisamos cuidar com isso, porque quando a gente, menos se percebe, nós estamos, fazendo isso, sim ou não irmãos? é igual palavrão, tem que cuidar, se não, quando você veja, saiu aquela palavra, podre, suja, que a Bíblia chama de palavra, torpe, tem que cuidar, amém? você não precisa mostrar para ninguém, quem você é, o importante é você se descobrir, em Deus, quem você é, dentro do coração de Deus, e você é especial, segura no ombro do irmãozinho, que está do seu lado, e fala para ele, você, é especial, para Deus, meu irmão, amém? diga para as pessoas, que estão ao seu redor, para os seus familiares, para os seus filhos, para o seu cônjuge, que eles são especiais, irmãos, como é importante, você olhar nos olhos, dos teus filhos, e você dizer para eles, meu filho, você é importante para o papai, minha filha, você é importante para mim, como é importante, se o seu filho é pequenininho, irmão, se abaixe, e fale nos olhos dele, a Bíblia nos ensina, que os olhos, são a janela da alma, quando você olha nos olhos, do teu filho, e diz para eles, da importância deles, de que Deus os ama, que Deus tem um projeto, na vida deles, quando você ora por eles, eles vão crescendo, com uma alma, satisfeita em Deus, uma alma plena, cheia do Espírito Santo, e se tornam, crianças seguras, sadias, abençoadas, que não vão precisar, lá na frente, ficar se auto afirmando, porque são cheias de Deus, e entendem, o seu valor, amém? será que você reconhece, o valor que você tem, para Deus irmão? Será que você tem, se valorizado, nessa vida? Como nós vemos, no gabinete pastoral, às vezes, conversando com as pessoas, quantas pessoas, não se amam? Quantas pessoas, não se valorizam? Quantas pessoas, ainda não entenderam, o seu valor, e a sua singularidade? são singulares, são especiais, Deus vos chama, pelo nome, amém? O mesmo Deus, que sabe a quantidade, de estrelas, que estão no céu, que sabe, quantos cabelos, você tem na tua cabeça, diz a palavra de Deus, Deus te chama, pelo nome, quando Ele abre a mão, querido, o teu nome, está escrito, na palma da mão, de Deus, está lá em Isaías, sempre que Deus, quer abrir a mão, para abençoar alguém, o nosso nome, está escrito, na palma da mão, de Deus, gente, isso é tremendo, isso é tremendo, você é filho de Deus, você é amado do Pai, você não precisa, ser tomado, de soberba, de arrogância, e muito menos, ficar se auto afirmando, do orgulho, no coração, e na vida das pessoas, vem muitas, decepções, se você for tomado, de orgulho, irmão, você vai decepcionar, muitas pessoas, você vai entrar, em muitas ciladas, do inimigo, porque o orgulho, é a porta de acesso, que o diabo, quer na tua vida, para te derrubar, para te destruir, para acabar com você, do orgulho, virão muitas quedas, do orgulho, virão, muitos, escândalos, você acha, que é melhor, do que os outros, você se sente, um santarrão, sente que você, é o bonzão, e o irmãozinho, do lado, é um pecador, maldito, ah é? Sabe o que Deus faz, eu tenho aprendido, isso ao longo do tempo, Deus pega, puxa o teu tapete, e mostra, as tuas, vergonhas, aqueles irmãos, são extremamente críticos, legalistas, fariseus, hipócritas, que adoram apontar para os outros, acusar o irmãozinho, não tem graça, não tem compaixão, não tem misericórdia, daquele que erra, daquele que falha, daquele que é tão pecador, quanto ele mesmo, ele lança as suas frustrações, as suas mazelas, sobre o outro, tomado por orgulho, e aí com o tempo, sabe o que Deus faz? Puxa o tapete, e mostra, as suas, vergonhas, irmãos, isso é muito sério, se existe algo, que nos faz, permanecer de pé, diante de Deus, e das pessoas, são a, é a mão, graciosa, de Deus, que nos sustenta, fala assim comigo, é a mão de Deus, que me sustenta de pé, meu irmão, se Deus tirar, sua mão graciosa, de você, você cai no chão, e se esborracha, a terra se abre, o inferno te traga, se não fosse, as mãos, graciosas de Deus, nos sustentando, nós estaríamos, perdidos, por isso, que a palavra de Deus, diz, aquele que está de pé, cuidado, para aqui, não, caia, se você está de pé, meu irmão, é porque a graça, de Deus, tem te sustentado, o Senhor, tem te guardado, o Senhor, tem te preservado, é na força, do Senhor, que você tem vivido, e é pela graça, de Deus, que você está de pé, e você, que está de pé, quando o irmão, cair, ajude, ele a levantar, e não use, um dedo, acusador, como diz aqui, em provérbios, os olhos altivos, as pálpebras, para o alto, é uma pessoa, que olha de cima, para baixo, querendo humilhar, os outros, envergonhar, os outros, caluniar, os outros, criticar, os outros, jogar o outro, para baixo, destruir emocionalmente, o outro, tiranizar, o outro, se sobrepujar, sobre o outro, manipular, o outro, é alguém, tomado, por, orgulho, amém irmãos, vamos orar, pedir a graça de Deus, vamos parar por aqui, mais para frente, na outra semana, se a graça de Deus, nos ajudar, e Jesus não voltar, amém, se Jesus voltar, melhor ainda irmãos, nós vamos para a glória, e vamos estar no lugar, muito melhor, do que esse daqui, você está preparado, para a volta de Jesus? Então não permita, que o orgulho, tome conta, do seu coração, não permita, que o sentimento, de competição, brote na sua vida, não queira ter a vida do outro, viva, a sua vida, em Deus, também, como nós aprendemos, na segunda geração, não seja tomado, de cegueira espiritual, e enganado, por um espírito, de religiosidade, e muito menos, não fale, como pai, e nem, promova a rebeldia, na vida dos seus filhos, e nem desonre, o seu pai, e sua mãe, que precisam ser amados, e honrados, diante do Senhor, é a primeira geração, vamos ter, uma geração abençoada, para a glória de Deus, uma vida abençoada, um casamento abençoado, gera filhos abençoados, uma semente poderosa, sobre a terra, que você seja uma bênção, nas mãos de Deus, vamos nos unir aqui querido, fecha os corredores, dê a mão para o irmão, que está do seu lado, vamos fazer uma oração aqui, juntos, como igreja de Deus, pedindo a bênção do Senhor, sobre as nossas vidas, glória a Deus, comece a orar querido, agora, fecha os seus olhinhos, para que você se concentre, no Senhor, comece a apresentar, a sua necessidade, diante de Deus, se o Espírito Santo, tem mostrado algo, que você precisa mudar, na sua vida, com relação, as coisas, que nós já mencionamos, comece a pedir perdão, agora para Deus, comece a falar com o Senhor, comece a dizer, Senhor, eu não quero mais, ferir pessoas, quebrar relacionamentos, ser tomado de orgulho, me auto afirmar, me achar, diante das pessoas, não Senhor, eu quero amar, os meus pais, não quero provocar, ira nos filhos, Senhor, eu quero te honrar, Senhor, eu quero viver, uma vida de íntima comunhão, com o Senhor, um relacionamento, sadio contigo, começa a orar, começa a falar com Deus, traz agora, à tona, a sua necessidade, também, fala com o Senhor, aquilo que está, no teu coração, e fala para Deus, Senhor, eu não quero, ter o coração ferido, Senhor, eu não quero, abrigar amargura, ódio, ressentimento, seja com os meus pais, seja com o filho, seja com amigos, seja com colegas de trabalho, eu libero o perdão, agora, em nome de Jesus, o perdão cura, o perdão sara, Espírito Santo de Deus, vem agora, sobre cada coração, curando almas feridas, Pai, eu sei da importância, dessa palavra, para o meu coração, e para o coração, dos meus irmãos, é uma palavra, que desvela, as maquinações, do inimigo, os sofismos, os enganos, os engordos, de Satanás, que tem permeado, o coração, de muitas pessoas, mesmo dentro, das igrejas, Senhor, Senhor, tira, em nome de Jesus, todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância, toda altivez, tudo aquilo, que é contrário, a humildade, o quebrantamento, a singeleza, de coração, diante do Senhor, Senhor, vai tirando, todas as mazelas, todo o sentimento, de incapacidade, de derrota, de fracasso, as pessoas, que creem, ó Deus, na inferioridade, no complexo, de inferioridade, se sentem pequenas, mas são grandes, diante do Senhor, Pai, vai revertendo isso, vai gerando, identidade, nos corações, vai mostrando, a eles, a importância, que eles têm, para o teu coração, de como o Senhor, os ama, Pai, vai derramando, do teu amor, pelo Espírito Santo, nos corações, aqui, sarando as vidas, sarando as almas, purificando as motivações, purificando os corações, ó Deus, sarando as feridas, ó Deus, fechando as portas, por onde o inimigo, tem entrado, na vida das pessoas, Senhor, nós repreendemos, todo demônio de engano, toda mentira, todo sofismo, toda fortaleza, todo engodo, de satanás, vai caindo fora, agora, em nome de Jesus, todo medo, toda perturbação, toda angústia, de alma, todo ressentimento, toda mágoa, todo ódio, vai caindo fora, agora, em nome de Jesus, capacita os teus filhos, a reconciliação, a restauração, de relacionamentos, a pedido de perdão, a conserto, a restituição, ó Deus, a confissão, de pecados, ó Deus, a abandono, de práticas equivocadas, de comportamentos, limitadores, de comportamentos, destruidores, Senhor, vai sarando, cada alma, neste lugar, nós te, e aí nós teus filhos,